Oi meninas, bom dia. Meninas, hoje é terça, hoje é duas e quarenta. Eu vou filmar, fazer um vídeo de Oriana Valzia, a Kélis, o que é o nome dela aqui? Alaino Kélio dos Santos, pediu pra mim fazer um vídeo de Oriana Valzia. Um beijo pra você Alaino Kélio dos Santos, eu vou fazer esse vídeo pra você, tá minha querida? E pra Flávia Félix também e pro Aurelio, Fiorelio, meu amigo, desculpa. E vou fazer esse vídeo, meninas. Eu abro o Bombril e hoje eu vou falar a verdade pra vocês, eu não sentei, tô deu de cedo numa casa. Agora eu terminei de lavar na área. E vou mostrar pra vocês como que é que eu arei minhas panelas, né meninas? Então, eu acho tão bom, meninas, fazer vídeo. E aqui, aqui, meninas, aqui choveu demais esses dias. O sol tava muito quente, meninas, aí choveu muito. E ontem fez muito frio, fez frio demais na conta. Então, o tempo mudou e eu gripei. Tô gripada, cabeça meio ruim, mas eu acho bom demais fazer vídeo pra vocês, porque eu tô até mais animada a fazer vídeo pra vocês, meninas. E, então, a Kelly, a Kelly, a Len Kelly, eu, se eu não olhar nada no papelzinho, eu não dou conto que eu falei esse nome direito. Então, meninas, ela tá me dando maior força pra mim gravar esse vídeo, pelo menos. É o jeito que eu faço pra minha fazia ficar areadinha. E também, vocês podem pedir, assim, se vocês quiserem algum vídeo diferente, meninas, vocês podem me pedir que eu faça o vídeo pra vocês, tá, meninas? Só vocês pedirem o vídeo. E eu tava vendo lá no meu vídeo, tem um vídeo que tem uma... Eu esqueci o nome, igual eu falei, o senhor não mostraia o nome do meu. Um vídeo com a menina, minha servidora, a menina servidora, eu não servidora, eu vou fazer o vídeo do jardim pra elas, meninas. Como cuidar do meu jardim. Então, meninas, hoje eu vou enxugar pra vocês verem. Olha, meninas, como que ficou. Essas panelas, meninas, eu cozinho com elas lá na Bupoqui, pra vocês verem, ó. Eu cozinho com elas, eu cozinho com elas no fogão de, no fogão de, nesse fogão normal mesmo. E aquelas panelas que eu mostrei no vídeo interior, eu cozinho, mas é nesse fogão industrial que eu tenho aqui, meninas. O fogão industrial, ele, ele dá uma tendência de dar umas manchinhas, sabe? A hora que ele tá fazendo comer, ele, só com carvãozinho. Então, meninas, eu, eu, olha pra vocês verem como é que tá minha unha. Tô precisando de fazer e não tô tendo tempo. Porque é eu mesma que faço minha unha. Então, meninas, eu não tô tendo tempo. Eu faço minha unha mais, é quando eu vou passear, eu vou viajar. Eu não tô tendo tempo de fazer minha unha. Tô precisando. Mas, deu da hora que eu levanto, eu não sento, não. Eu, pra falar a verdade, meninas, eu sento só pra comer. Então, as panelas, meninas, também eu arei assim com a cola da mão, ó. E vocês podem, vocês podem pedir vídeo diferente. Gente, porque eu sou nova no canal, igual eu tava comentando nos outros vídeos. Eu tô, a gente assim, meninas, a gente, é, eu vejo em outros vídeos, as pessoas falam muito bem nos vídeos delas. Mas, eu acho bonito, meninas, quando a pessoa fala bem nos vídeos delas. Mas, se eu falar a verdade pra vocês, eu não dou conta de falar assim, sabe? Muito detalhe, muito assim, bonito. Então, meninas, não sei se é porque nós moramos aqui no interior, se no interior é assim. Eu mesmo falo errado. Eu não falo muita coisa assim, certinho, não. Então, meninas, eu vou fazer um vídeo depois também, contando pra vocês a minha infância, tá bom? Eu estudei só até a sétima série, parei de estudar, tem muitos anos. Então, meninas... Aqui, ó. Aqui, a Alê, né? As panelas. É, o nome dela é Alane... Ah, é, Alane Kelly dos Santos. Agora, até que fim, eu consegui falar o nome dela. Ela tá me dando a maior força nos meus vídeos. Então, nossa, eu agradeço demais ela. O Figueiredo, a Flávia Félix, demais. E os outros também, viu? Que tá me seguindo e me ajudando. Então, meninas, igual eu tava falando, eu acho bonito as meninas falarem bem no vídeo delas. Então, mas eu falar a verdade pra vocês, eu não dou conta. Eu não dou conta de falar, assim, muito bem. Porque a gente fica aqui no interior, onde eu moro. Eu falei pra vocês, é pouca gente. Aqui é 2.800 habitantes. Eu conheço todo mundo que mora aqui, meninas. Então, a cidade que eu mais vou é Goiânia. Goiânia fica... Eu esqueci quantos quilômetros que fica daqui de Goiânia. Aqui na minha cidade é do Ouro, tem São Luís, aí vai. A cidade que eu mais vou é lá, porque eu tenho irmão morando lá. Então, é onde eu mais vou. E a gente fica muito... Eu quase não saio de casa, eu fico muito dentro de casa. Mas é cuidando, assim, dos meus tremeiros, meninas. Então, mas eu vejo o vídeo, assim, das outras meninas, eu acho bonito o vídeo delas. Nossa, eu não tenho que... E, assim, eu não acho elas inseridas, não. Eu acho elas, assim, elas é inteligente, porque é o jeito delas, né? Meninas, cada um tem o seu jeito de falar, o seu jeito de ser. Então, eu não olho o vídeo de ninguém, assim, pra mim ficar falando, não. Mas eu não importo, por exemplo, o quê? A pessoa vai ver o meu vídeo, não gostou do bem. Às vezes, não gostou do jeito que eu torrar a minha casa. Eu não acho ruim, não, meninas. Eu agradeço, sabe por quê? Porque está me dando força pra mim mudar alguma coisa. Então, é... Porque, assim, às vezes eu gosto de uma coisa. Às vezes você não gosta, às vezes eu gosto e você não gosta. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu abro o meu vídeo, que eu vejo... Que eu vejo tantas, assim, pessoas... É... Deixa eu dar essa plantinha pra cá pra caber essa panela. Tá quentinho. Então, meninas, eu fico muito feliz quando tem... Quando, é... Meninas, agora é só essa aqui, ó. Porque elas é cinco panelas, mas tem uma... A mais pequena, eu acabei com ela de tanto usar. Porque eu arei demais e ela furou. Ela furou... Os cabinhos querem ver cinco panelas. Então, meninas, ela pegou e furou. Então, eu tive que jogar ela fora, porque não teve jeito. Então, igual eu tava falando, meninas, eu não porto da pessoa, da opinião, achar, assim, igual, pra exemplo. Tem uma amiga que... Num vídeo meu, ela falou assim, que eu gastei muita água. Realmente, eu gastei mesmo. E eu agradecendo muito pra ela ter me falado, porque a gente tem que economizar mesmo. E eu não sei se é porque aqui no interior, meninas, a gente, nós gasta água demais aqui. Porque nós desbanjamos, sabe? Então, eu não sei se é porque a água aqui, não sei se é mais barata, não sei o que que é, não. Mas nós todas desbanjamos água aqui. Então, tudo que eu vou fazer, meninas, eu desbanjo água. E eu gostei demais da conta dela ter falado pra mim que eu exagerei na água. O dia que eu fui lá na área. Eu agradeço ela demais da conta, só porque, meninas, ela tá me juntando. Ela não tá criticando. Então, igual mesmo, quando eu vou lavar vazia aqui, ó. Vocês podem ver, eu uso a água à vontade. Então, meninas, eu agradeço ela demais. Eu, nos meus vídeos, as pessoas curtirem, eu agradeço demais. Da opinião que tem alguma coisa errada, que eu tenho que mudar. Ah, nossa, eu fico muito feliz, né? Se Deus alguém se for a meu canal crescer. Porque eu tô perdendo demais com Deus que o meu canal crescer. Eu não vou esquecer de vocês de jeito nenhum. Não vou esquecer de vocês de jeito nenhum da força que vocês estão me dando. Porque eu peço a Deus que o meu canal crescer, e de todos os meus seguidores, das meninas que têm canal também, que estão começando. Porque eu tenho uma seguidora do canal que tá igual eu, meninas, elas estão começando também. Eu vejo que elas têm uma força de montagem enorme, de crescer no canal delas. Então, é igual eu, meninas. Eu também tenho vontade demais de... De crescer no meu canal. Então, meninas. Por isso que eu agradeço vocês, de vocês comentarem. É da opinião de que que é que... Da opinião de que que é que eu tô precisando melhorar no meu canal. Tipo assim, por que 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 eu tenho que melhorar no meu canal? Eu agradeço demais. Porque, às vezes, meninas, a gente pensa que a pessoa tá criticando, tá abusando, mas nem não, tá ajudando. Então, eu fico muito feliz se... Se... Você dá a sua opinião. Falar, ah, Cátia, isso e isso, isso e isso. Eu agradeço. Eu não acho muito de jeito nenhum. Vocês podem contar a certeza que vocês estão me ajudando. E... Eu fico muito feliz também, quando eu abro meus canais lá, meus vídeos, que eu vejo comentários, que eu vejo os rostinhos de vocês lá, aqueles rostinhos lá. Eu fico muito feliz, meninas. Vocês não têm noção com que eu fico feliz. Então... Eu... Vocês podem ver. Se eu vou fazer esse empareado, eu não dou conta. Eu já costumei assim, ó. Então, meninas. Eu fico muito feliz de vocês estarem me ajudando. Eu até alino mais fazer. Eu abri meu canal, que eu não sei se vocês viram. Eu tava assim, meia... Assim... Essas beirinhas minhas. Eu areia aqui, ó. Essas beirinhas aqui da coisa. Eu faço assim, ó. Porque senão eu não areia. Quando eu fiz meu canal, eu tava assim... Eu pelejava, pelejava. Até hoje, vocês devem ter percebido. Aí eu coloco as musiquinhas nos meus vídeos. Quando tá na metade do vídeo, acaba. E eu não sei como que eu faço. Porque, meninas, aqui na minha cidade... Porque, igual eu falei, eu moro aqui Deus quando eu nasci. Então, eu conheço todo mundo que mora aqui. E eu já procurei, meninas, alguém que sabe mexer nesse... Eu tô assim, eu tô indo na internet e tô pesquisando, assim, se tem vídeo ensinando. É... É... Aqui, ó, menina. Não sei o que ficou. Vou pôr aqui, porque depois vocês viram. Eu... Eu passei a saber, menina. Não tem ninguém aqui no Corpo do Ouro, aqui ou na Ouro, que sabe mexer nesses trens. Eu acho, pelo que eu vi até hoje, eu acho que a única que tem canal, assim, de tour pela minha casa, é eu. Não sei se outras pessoas têm, assim, canal de outras coisas, né? Mas, em... De tour pela minha casa, menina, só eu que tenho. Porque, interior... A gente que mora no interior, a gente conhece todo mundo. Por exemplo, se acontecer um trem lá em cima, no centro, a hora eu vou filmar o centro pra vocês verem. A minha vila aqui, meninas, eu moro na Vila Maria Angélica, que é uma vila. E de lá, onde tem esses matos, essas bananeiras, tem outra vila. E tá construindo outra vila lá embaixo, na entrada da cidade. O dia que eu sair, que eu for sair de lá da cidade, que eu for pregojando, eu vou filmar pra vocês verem a entrada e a saída. E... E ali no centro, menina, tem muita casa bonita, casona, que o povo tá construindo, sabe? E... Então, eu vou filmar pra vocês verem. Como que é que... E aí, eu quase não saio, sabe, meninas? E eu passei... Hoje, cedo mesmo, eu levantei. Eu passei a saber ver se tinha... Ver se alguma menina sabesse... Sim... Sabesse mexer nesse trem de vídeo, mas ninguém sabe mexer. Então, meninas, eu tenho que aprender. Não tem jeito. Custar, mas eu tenho que aprender. E eu sei que vocês já perceberam que eu coloco a musiquinha nos meus vídeos. E a hora que tá na metade do vídeo, a musiquinha para. E eu não sei o quê. O que que eu faço que eu não dou conta, menina? Não adianta. Eu já pelejei. E... E aí, eu vou ver meu filho. Eu vou ver com ele, ver se ele vem cá me ajudar. Ele mexe com um... Eu tenho uma moto, uma... Uma oficina de moto. Ele faz um tempento, sabe? E eu vou pedir ele... E ele formasse o computador. Ele formasse o meu computador. Aí, eu vou pedir ele pra ver se ele... Vem cá arrumar pra mim e me ajudar. Porque, meninas, não tem ninguém que sabe. Não tem ninguém que mais que sabe mexer. Então, meninas, é isso aí. Eu gosto, tô amando fazer vídeo. Mas, eu tava descrençando os meus vídeos, meninas. Era o que falou que disse. Eu ia... Eu ia filmar, eu ia... Coisar e não tava dando conta. Eu não tava dando conta nem de vinha no vídeo. E eu pensei, meu Deus, como é que eu vou... Que eu vou fazer esse canal, meu Deus. Eu não tô dando conta nem de vinha no vídeo. Mas, como que diz, Deus é tão grande. Deus não... Desaparar a gente. Não, meninas. Porque eu tenho fé em Deus. Que meu canal vai crescer. Mas, primeiro, eu entrego na mão de Deus. Se Deus quiser... Se não quer ser, meninas. É porque Deus não quer. E eu não vou ficar contrariada, não. E, mesmo assim... Eu vou continuar fazendo vídeo pra vocês. Eu não vou desistir de fazer vídeo de jeito nenhum, meninas. Mas, eu sei que eu tenho vontade do meu canal crescer, meninas. Que todos nós têm vontade do nosso canal crescer. Então, eu entro na página das minhas amigas. Eu vi umas lá também que fica assim... Falando, né? Que tem vontade do que o canal cresça. Mas, eu pego em Deus pra todos nós crescer, meninas. Não é só o meu nome. De todos nós. Porque eu sei tanto que... É tão ruim se a gente ter vontade de entender a gente paciente, sabe? Mas, agora eu falei. Eu não entregar com Deus pra poder crescer. Porque a gente pode desistir, não. Porque Deus não precisa parar a gente, não. Aquela, menina. A estampa. E depois, eu vou fazer um vídeo, meninas. Deu olhinha naquelas outras panelas. Aquelas panelas... Aquelas de olhinho grosso. Que eu cozinho nesse fogão industrial aqui. Porque essa daqui eu cozinho no fogão lá dentro. Então, meninas. Eu tenho as panelas de cozinhar lá dentro. E tenho as panelas de cozinhar nesse fogão aqui, viu? Então. Eu tenho o... De cozinhar... Minhas panelas é assim. É cada panela pra cada fogão. Porque o outro fogão, menina. Ele não encaixa panela igual esse aqui. Esse aqui. Nem conhece que você cozinhar no fornante. A hora que ele protege as panelas. Mas é nó logo o fogão. Então. Então, é isso, meninas. Eu. Eu agradeço demais. Demais. E cada pessoa que inscrever no meu canal. Será bem-vinda. Não importa a cor da pessoa. Eu não sou pres... Ai, eu não dou com a palestra não. Tá vendo? Eu não tenho preconceito. Do jeito que a pessoa é. Do jeito que a pessoa quer viver. Eu não tenho preconceito. Nós todos somos filhos de Deus. Eu não tenho. Nunca tive. E graças a Deus eu não tenho, meninas. Toda pessoa que inscreveu no meu canal vai ser bem-vinda. Demais. Então. Então. É. Porque, meninas. Nós. Nós temos que ser carinhosos uns com os outros. Amorosos. As coisas do mundo. Está de muito difícil. Acontecem tanta coisa no mundo. Que nós não temos que ser um dos outros. Meninas. Mão de Deus. Então. Eu acho. Eu acho tão bom assim. Aria estar aqui conversando. Porque eu fico muito sozinha. Então. Eu acho tão bom. Eu considero. Então, meninas. Eu vou enxugar essa daqui. Para vocês verem como que eu enxuguê-las. Eu considero, meninas. As pessoas que estão no meu canal. Agora eu vou enxugar. Eu considero todas as pessoas que estão no meu canal. Como se fosse, meninas. É. Uma família para mim. Essas eu vou enxugar. Dá para eu mostrar para vocês. Como é que eu enxugo essa vasilha, menina. Eu faço assim, ó. Está vendo? E faço assim, ó. Um pouquinho. Aí, ó. Está vendo? Olha o brilho, ó. Lá dentro, ó. Então, meninas. Eu enxugo assim. Vou potecar para vocês verem. Então, meninas. Eu enxugo. Deixa eu potecar. Essa daqui, meninas. É as vasilhas que é o... 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 Olha, ó. Vocês podem ver lá dentro. Deixa eu potecar. Aqui, meninas. Essa daqui. Ficar aqui na menina, ó. Olha, menina. Esse jeito que eu faço. Está vendo? Tem parte assim, ó. Para tirar os pinguins. Está vendo? Aí, ó. Eu deixei. Eu não tirei os pinguins na água, meninas. Para vocês verem que... Eu não tirei na água. Para vocês verem. Como é que eu tirei os pinguins na água. Ah, eu vou para vocês verem. Menina. Para acabar de fechar o vídeo, né? Aqui, meninas. Eu tirei... Eu tive que trocar o forro daqui ontem, meninas. Porque ventou demais. Fijou de poeira. Eu tive que trocar o forro daqui. Aqui, meninas. Aí, esse aqui eu faço. Posso até passar assim dentro. Não tem nada não. Vocês viram o brilho. Então, meninas. As tampas. Faço mesmo para vocês verem o processo das tampas. Ó, o brilho. Ah, meninas. Faço assim. Para vocês verem. Vocês podem até passar aqui, sim. Vou ter essa panela aqui. Ela fica meia... Abaçadinha, meninas. Porque o tempo deu a usar, viu? Eu também tenho que encaixar a tampa direito. Então, meninas. Essas daqui, é as que eu faço comida. Essa é a outra aqui, meninas. Não, não sei o que. A outra panela, não é? Não, igual eu falei para vocês. A outra panela, eu acabei com ela. Ela era assim. Agora eu vou mostrar para vocês. E aí, meninas, ó. O jogo das panelas. Ficou todos brilhando, né, meninas? Então, vocês vão ver, meninas, ó. O brilho que as panelas ficou. Aí, meninas, ó. Eu vou mostrar para vocês as panelas, o brilho que elas ficam, meninas. Então, meninas, é isso aí, ó. Ficou aí para vocês verem o brilho que elas ficam. Ficou bonita, né, meninas? Bem areadinha. Então, meninas, tá aí o vídeo para minhas amigas que pediu, viu, meninas? Então, meninas, é, esse vídeo, é, eu fiz isso para minhas, para as meninas que pediu. Então, meninas, tá aí o vídeo, viu? Eu só espero que vocês gostem do vídeo e curte, meninas, e me ajude. Porque, aí, meninas, ó. Tanto que ficou bonito as panelas. Areadinha, meninas. Então, olha que linda. Eu amo ver panela, meninas, eu amo ver panela areadinha assim, ó. Eu gosto demais da conta. Minhas ozinhas, tudo assim, ó, meninas, areadinha. Olha que linda, meninas. Então, meninas, dessas panelas, tudo é um panzinho nelas lá dentro, ó. Então, tá aí, meninas. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Curte, comente o que vocês acharam. Eu vou ficar muito feliz, viu, meninas? Aí eu vou deixar vocês vendo o vídeo um pouquinho de novo. Então, tchau, meninas. E fica com Deus. E um beijinho para todos vocês, viu? Tchau, meninas.